Feliz aniversário meu amor, espero que você esteja muito feliz Que pena amor, não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor, passar aí de noite e te levar pra jantar Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar Mas acho que você não pensa mais em mim, eu sei que nossa festa já chegou ao fim Já não sou mais eu, quem hoje você tem no coração Talvez a meia noite eu ligue pra você, talvez não diga nada pra quem atender Talvez mande um presente pra você saber, que eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem no ano que vem, teu coração descubra que eu sou teu bem Seja como for, você vai ser sempre o meu grande amor Feliz aniversário meu amor, espero que você esteja muito feliz Que pena amor, não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor, passar aí de noite e te levar pra jantar Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar Mas acho que você não pensa mais em mim, eu sei que nossa festa já chegou ao fim Já não sou mais eu, quem hoje você tem no coração Talvez a meia noite eu ligue pra você, talvez não diga nada pra quem atender Talvez mande um presente pra você saber, que eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem no ano que vem, teu coração descubra que eu sou teu bem Seja como for, você vai ser sempre o meu grande amor Feliz aniversário meu amor, espero que você esteja muito feliz Que pena amor, não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor, passar aí de noite e te levar pra jantar Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar Feliz aniversário meu amor, espero que você esteja muito feliz Que pena amor, não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor, passar aí de noite e te levar pra jantar Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar